Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts. E nessa vídeo aula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia utilizando o Vray 3.4. E na aula de hoje nós vamos aprender a configurar o material de diamante. Esse também foi um pedido do nosso desafio e se você ainda não pediu o seu material, vai lá na postagem fixa do Facebook e coloca nos comentários qual material você quer aprender nas próximas aulas. Então vamos abrir o SketchUp para poder configurar o nosso material. Eu já tenho a minha cena preparada, vou abrir o Frame Buffer para você visualizar a cena até o momento. O nosso material será esse aqui, olha que no momento não tem nenhuma propriedade ainda. Nós vamos fazer esse material passo a passo. Então vamos fechar aqui a visualização do Frame Buffer e utilizar o Conta-gotas para selecionar o nosso material na tela. E agora vamos até o Asset Editor para começar as suas propriedades. O meu material já está no formato Vray BRDF, então isso vai facilitar aqui as configurações usando todas as propriedades, tá bom? Para começar vamos selecionar a cor no Diffuse, vamos colocar o valor 3 em Luminance, clicar em OK. Perfeito, já temos a cor base do nosso material. Vamos agora até a propriedade de reflexo e ao invés de utilizar apenas a cor para o reflexo, nós vamos adicionar o mapeamento Follow-up. Para a cor 1 nós vamos colocar ele totalmente branco, OK. E para a cor 2 nós vamos definir os seguintes valores, 49 para o vermelho, 62 para o verde e o valor 54 para o azul, OK. Vamos manter o tipo do Follow-up em perpendicular e vamos voltar uma vez. Para a configuração do Glossiness, nós vamos manter o valor em 1, vamos desbloquear o Fresnel EOR no reflexo e colocar o valor de 2,5 para essa propriedade. Ok, já temos as configurações do reflexo do nosso material. Vamos até a configuração de refração e alterar a cor para o valor 240 em todas as cores no modo RGB. Vamos clicar em OK e aumentar o EOR da refração para 1,7. Ok, já temos todas as propriedades do nosso material, mas como podemos perceber, essa propriedade é exatamente o que usamos para poder criar um material de vidro. Vamos renderizar essa primeira cena para que a gente possa visualizar o resultado até o momento. Vamos utilizar o Reson Render para poder selecionar apenas essa área e testar o nosso material. Vamos lá. Ok, após o Render terminar, nesse primeiro teste conseguimos perceber como o material reflete e como o efeito de refração distorce bastante o material, olha só, é um efeito bem legal. Agora que já conseguimos visualizar essa propriedade, vamos completar o nosso material habilitando algumas funções para conseguir um melhor resultado. Vamos voltar até o Asset Editor. Na configuração de refração, você vai habilitar a propriedade Dispension. Com essa configuração, nós vamos criar um efeito bem interessante de dispersão da luz sobre a superfície do material, olha só que legal. Vamos reduzir o valor do ABE para 20 e vamos aumentar a refração ao máximo, deixar ele totalmente transparente, tá bom? Para poder finalizar, vamos até o modo BRDF e modificar sua propriedade de BLEAM para FONG, para deixar o reflexo menos nítido. Ok, agora já temos todas as propriedades do nosso material, vamos renderizar para poder ver o resultado final, vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado do nosso material. É um efeito muito interessante que conseguimos usando a dispersão na refração e você pode utilizar esse efeito em diversos tipos de materiais. Então é isso aí pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Participe da nossa campanha para chegarmos a 30 mil Masterfans e no final desse desafio vou compartilhar todos os materiais que nós aprendemos. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu! Valeu!